Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo, se vocês gostando, dando aquela moral, dá aquele likezão aí, deixe seus comentários, suas físicas, sugestões, que é de grande ajuda galera, estou com a JCB aqui 3C, essa aqui é 2008, tá, vou mostrar um problema que aconteceu com ela aqui, e está acontecendo com a 2012, tá, para vocês verem no seu equipamento, para ver se isso aí está ocasionando também, qual é que vocês deixem no comentário, galera, olha o que aconteceu aqui, está acontecendo com a máquina, essa daqui já foi apertada, tá, os grampos aqui do diferencial estão tudo frouxo, esse aqui está apertado, tá, já foi apertado, só que é da 2012, está tudo frouxo, frouxo demais mesmo, de ficar bambu, tá, você pegar assim no parafuso e bambiar, tá, isso aí é uma coisa gravíssima, porque se ela começar a rodar assim galera, é, tem que, pode quebrar, tá, pode quebrar o parafuso, aí com o impacto diferencial sai de lado, aí dá muito problema, entendeu, e coisa que nós podemos evitar, com simples apertar desse parafuso, tá, esse parafuso aqui é original, o de lá já não é, mas só que a rosca é a mesma medida, tá galera, a rosca, a polca original, o parafuso original, para esse diferencial aí galera, é número 38, tá, eu estou utilizando aqui a chave do chevrolet, né, é número 38 aqui ó, não dá para focar direito, tá, número 38, estou utilizando chave de roda, aí eu levanto o equipamento, encaixo aqui ó, e vou apertando com o cabo de força, tá, só para mostrar para vocês aí, porque isso aí pode estar ocasionando no equipamento de vocês galera, vocês tem que ter muito cuidado com isso aí, afrouxou um pouquinho, começou a rodar, e passando em muito buraco, isso aí pode quebrar, tá, e trazer muito problema para você, pode quebrar, o diferencial vai de lado, pode quebrar a luva, aí pode ferrar, um montão de coisa, tá, aí para vocês terem um pouco de atenção, tá, e dar uma olhada na máquina de vocês, porque revisão nunca é demais, tá, dá uma olhadinha, dá uma levantada na máquina, é fácil erguer a máquina, é só vocês encostar com a samba no chão, erguer ela, tá, vocês olham debaixo, e a de vocês estando assim, com esse tipo de problema, vocês aí, descrevem para mim também aí, coloquem aí nos comentários, valeu galera, estou fazendo esse vídeo mesmo, mesmo, mesmo para alertar vocês, tá, que é um problema, ah, está frouxo, mas dá para rodar, está frouxo, dá para rodar não, porque conforme ele frouxo, ele pode torcer e quebrar, entendeu, ele tem que estar firme, tá galera, só uma dica aí para vocês, valeu, espero que vocês gostem, podendo dar aquela moral, dar o likezão aí, podendo compartilhar suas redes sociais, mas eu agradeço demais, tá, podendo também compartilhar o seu status do zap, eu agradeço muito galera, tá, um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto galera!